E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Mas o que aconteceu Jefferson? Você saiu do Linux, mas por quê? Vou explicar o motivo. O computador que eu utilizo para gravar os vídeos, para fazer todos os tutoriais para você, esse computador aqui vai estar sendo transferido para o meu escritório, que eu tenho. Vou estar começando aí, vou estar montando junto com o meu pai uma empresa de software, tá? Então, mais para frente, com o decorrer do tempo, eu vou estar explicando para vocês, para que vocês conheçam, é sempre bom a gente falar disso. Mas enfim, esse computador vai estar sendo transferido para o meu escritório e vai ficar lá. Então, vai ser computador de trabalho, por assim dizer, tá? E já aviso para vocês, já adianto para vocês aqui, que pode acontecer de eu não poder postar novos vídeos durante uma, duas semanas, porque eu vou estar sem computador, então eu vou precisar de um notebook, por exemplo, ou um outro computador, para continuar gravando os vídeos, tá? Então, é um tipo de processo que a gente precisa passar para que tudo dê certo, né? Então, acho que não tem problema, tá? Vou ver se eu coloco algumas outras coisas no Facebook, umas postagens mais simples, com imagens, com dicas. E é sempre bom você estar curtindo e acompanhando essas novidades, porque você está aprendendo junto com toda a comunidade, beleza? Antes de tudo, tá? Vou te pedir para você se inscrever no canal, se você não conhece. Chegamos aí na meta de 727 inscritos, tá? A gente já está chegando quase a mil inscritos, né? Está mais da metade, então, acredito que esse ano a gente pode alcançar essa meta. Então, conto com você, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com o teu amigo, que também é desenvolvedor do Rádio Estúdio, para que ele também possa aprender e se juntar aí com essa comunidade bem forte e bem interessante de Delphi, beleza? Então, se inscreve no canal, aqui você vai estar acompanhando vídeos sobre o Rádio Estúdio, sobre Figma, Graphic Design e Figma também aqui nesse canal. Tudo sobre desenvolvimento mobile e front-end, beleza? Peço também, como já falei para vocês, para vocês curtirem também a nossa página no Facebook, porque tem muita coisa interessante aqui também. Coloco outras coisas que não dá para colocar no YouTube. Então, é um acrescento aí de conhecimento para você, beleza? E se você tem dificuldade de criar interfaces para os seus aplicativos, se você quer entrar nessa área do design e tem dificuldade, a tua chance está aqui na descrição. É um curso que eu tenho, que eu mesmo fiz, de design de aplicativos, como você está vendo aqui. E é um curso dedicado para iniciantes. Então, é justamente para você que nunca aprendeu e quer entrar nessa área e tem dificuldade. Então, entra nesse curso que você vai estar aprendendo os conceitos básicos de design, as teorias que sempre são importantes, tá? Para você entender a base do assunto. E você também vai estar aprendendo nesse curso, dois softwares que são gratuitos hoje no mercado, mas você vai estar aprendendo a utilizar eles. Então, você não só vai sair com o conceito já formado, como também com o conhecimento prático de dois softwares muito ricos aí, muito profissionais, totalmente gratuitos aí, que estão no mercado. E você vai estar aprendendo aí e já vai estar aí com o conhecimento bem andado. Porque nesse curso, nos módulos específicos desses softwares, eu vou estar mostrando para você, passo a passo, como é que a gente vai estar criando uma tela. Pegando um exemplo aí da internet qualquer e mostrando como é fácil você criar essas telas. Então, se você ficou interessado, o link vai estar na descrição desse curso para você se inscrever, ver os módulos com mais detalhes. E qualquer dúvida, você pode comentar aqui abaixo. Beleza? Então, como vocês podem perceber pelo título desse vídeo, é justamente isso. Vou mostrar para você no Delfth, como é que a gente cria telas auto-escaláveis, né? São telas, basicamente, que se ajustam o mais próximo possível, dependendo do tamanho da tela. Então, se você está criando uma tela e essa tela de celular é maior do que a habitual, então o aplicativo vai estar se ajustando conforme a tela do aplicativo. Bem interessante, bem fácil. E eu vou mostrar para vocês como apenas um dos componentes nativos do Delfth, beleza? Então, vamos abrir o nosso Rádio Estúdio aqui. Nossa versão Community está aqui prontinha para a gente se utilizar, tá? E muitos dos projetos que eu passei a realizar, eu estou fazendo aí com a versão Community que é muito poderosa, tá? E, se possível, eu vou trazer outros vídeos aí relacionados ao servidor Datasnap para a versão Community, tá ok? E não é o REST Datoware. Se você ficou curioso, comenta aqui abaixo que eu vou estar trazendo mais sobre esse servidor aí, totalmente gratuito e open source para o Rádio Estúdio e para o Delfth, beleza? Então, no nosso projeto, antes de tudo, vamos criar aqui um novo projeto, beleza? Deixa ele só carregar aqui, tá? Vamos aqui em File, New, Multi-Device. Vamos criar um novo projeto em branco aqui. Beleza, está aqui o nosso projeto. Deixa eu salvar esse cara aqui, tá? Deixa eu colocar aqui meus documentos. Vamos criar aqui uma nova parte. Eu vou colocar aqui, é... Telas... Auto... Ajustáveis, tá? Que bom assim. O NTP, é o nome que eu geralmente sempre salvo. Telas... Auto... Ajustáveis, tá? Beleza? Deixa eu mudar aqui o layout, tá? Para um ápico que eu gosto de utilizar. Minha tela é um pouco maior, né? Então, eu gosto de usar todo o espaço que eu tenho aqui disponível no meu monitor. Deixa eu ajustar aqui o tamanho do meu form, tá? Por último aqui, somente o nome do form. Beleza. Como eu vou estar compilando apenas para o Windows, eu até posso compilar para o Android para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas eu vou estar compilando aqui para o Windows apenas, tá ok? Porque geralmente como eu estou utilizando aqui o telefone para poder gravar, e ele está ligado via cabo, Então, o DELF, né? O Rádio Estúdio, ele utiliza aí um executável chamado ADB, se não me engano, você deve ter... Você sabe o que é essa referência ADB? É um programa que é utilizada para fazer a conexão de computador com o dispositivo móvel, tá? Então, esse programa que eu utilizo para ver a tela do telefone, ele também utiliza esse executável. Então, ele não inicia, porque já está sendo utilizado pelo DELF, tá ok? Mas eu vou fazer o possível, vou ver se tem como fazer isso, para mostrar para vocês como é que geralmente fica as telas, tá ok? Então, como é que você vai fazer aqui? Primeira coisa, é você utilizar um componente nativo do DELF chamado TScaleLayout. Eu vou ver se eu coloco também na descrição desse vídeo aqui, a documentação desse componente, tá? Que é bem interessante você utilizar. E o conceito é simples. Tudo que tiver dentro desse layout, ele será escalável, tá? Então, uma coisa bem interessante é o seguinte. Se você quiser utilizar uma imagem, tá? Você pode fazer o seguinte. Vou estar te dando uma dica. Geralmente, eu recomendo você utilizar imagens que tem a resolução 720x1280, tá? Que é, no caso, ele tem uma maior altura e uma menor largura, tá? Claro que, levando em consideração que você vai estar fazendo esses layouts para dispositivos móveis, para celulares, que geralmente tem essa proporção, né? Não tem muito sentido você fazer um layout desse aqui pensando em executar um programa para desktop, que já é o contrário. Que é a largura maior do que a altura. Então, pensando no... É... Tendo como referência que você vai estar fazendo para celulares, né? Que seguem essa proporção, que é maior a altura e menor a largura. Então, você não vai ter nenhum problema, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma imagem aqui da internet mesmo, tá? Deixa eu entrar aqui no Pexels, que é um site que eu já mostrei para vocês, tá? É um site que tem uma livraria imensa de imagens gratuitas. Deixa eu pegar uma imagem gratuita... É... Uma imagem qualquer aqui, tá? Deixa eu pegar essa imagem aqui, tá? Fazer o download dela aqui. E aí? E aí? Criar uma parte aqui. Ok? Agora, vou fazer o seguinte. Eu não vou importar essa imagem já para o Rádio Estúdio. Eu vou usar um editor de imagens, tá? Ok? Então, eu vou utilizar uma resolução aqui, que ela, mesmo que seja aumentada, ela não perde tanta qualidade, tá? Então, eu vou utilizar aqui o nosso Graphic Design. Já trouxe vídeo dele para o canal aqui, tá? E é um dos softwares que eu ensino a utilizar ele no nosso curso, tá? Então, se você quiser fazer o nosso curso, você vai estar encontrando ele no link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Beleza? Então, tá aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. A largura que eu vou estar utilizando aqui é 720, tá? E a altura, 1280, tá? É uma proporção em HD, tá? É assim que geralmente... Que é assim que é a proporção em HD, só que no caso aqui está invertido mais HD. Vamos criar aqui. Então, já criou para mim aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Aqui sim, eu vou importar a imagem. Então, eu vou clicar aqui em Imagem, tá? E vou carregar aqui a imagem que eu acabei de baixar. Imagens. Update. Ele vai carregar uma imagem imensa porque no site Pexels, imagens com bastante qualidade, tá? Então, ele está carregando a imagem aqui para mim. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar aumentando aqui a imagem, tá? Assim. Como que eu possa compor aqui todo o meu espaço, tá? E só isso. Eu simplesmente vou salvar a imagem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu Radio Studio. Vou aqui nos meus projetos. Vou dar um Show Explorer aqui. E aqui eu vou estar criando somente uma pasta. Vou colocar aqui Images, tá? Vamos salvar aqui essa imagem. Vamos exportar, na verdade, do tipo PNG, tá? E aqui eu vou colocar o fundo. Fundo.png. Então, ele está salvando. Salvou a imagem. Aqui está a minha imagem aqui, tá? Omega. Ficou ainda bem pesado, levando em consideração que é um Mega, né? Mas PNG, geralmente os formatos PNG de imagem são imagens sem compactação. Então, a redução leva em consideração apenas a dimensão da imagem. Mas ela não compacta totalmente a imagem, diferente do JPEG, que compacta a imagem, só que a imagem continua tendo qualidade. Como o nosso Radio Studio, ele ainda não trabalha muito bem com JPEG, embora já aceite, eu gostaria de utilizar o formato nativo, que é o PNG, beleza? Então, está aqui o meu Scale Layout, tá? E dentro dele eu vou colocar um... Não, melhor, eu poderia colocar um T-Image, tá? Não tem nenhum problema você colocar um T-Image, mas eu vou estar utilizando aqui... Eu poderia utilizar, no caso, o próprio Form, tá? Só que eu não vou utilizar o Form, porque o Form, ele não está dentro do Scale Layout. E o conceito é justamente esse. Você utilizar tudo que está dentro do Scale Layout aqui, ele vai estar ajustando, tá? Então, como o Form, tecnicamente falando, não está dentro do Layout, então tem mais sentido aqui eu utilizar ou dois componentes. Ou eu utilizo um T-Rect, né? Que o T-Rect tem uma propriedade de Fill, que a gente pode colocar um Bitmap, ou eu posso colocar direto um... É... Posso colocar direto um... É... Um T-Image, tá? Porque, obviamente, é um componente de imagem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um T-Image aqui, tá? T-Image. E esse T-Image vai ficar ao Client, tá? Vai compor todo o meu espaço aqui. Vou clicar aqui na minha propriedade do Multirass e do Bitmap. Vou estar clicando aqui. Deixa eu voltar lá aqui. Projetos. Cadê? Aqui. Imagens, tá? Ele já compôs ali todo o meu projeto. E interessante, olha só que bacana. A minha imagem aqui está 720x1280, tá? Só que o meu Form, ele está com a resolução de diferenças. Isso porque a proporção, ela acaba sendo a mesma. A proporção aqui é 9x16, né? É... Então, ela acaba compondo aqui tudo, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma referência aqui, ó. Ela está ainda aparecendo essas bordas aqui. Para ajustar isso aqui, eu posso fazer o seguinte. Vou aqui na minha imagem. Vou aqui no meu Wrap Mode e coloco como Center, tá? Então, ele vai estar ocupando aqui. Não vai ficar 100% perfeito, tá? Mas, é aquela coisa. Levando em consideração que a proporção, ela vai ser a mesma, né? Onde a altura vai ser maior do que a largura. Você utilizando esse modo aqui, esse modo Wrap Mode aqui, do modo centralizado, ele sempre vai ficar maior. Embora, você pegue celulares que tenham a proporção, por exemplo, em Full HD, que é 1920x1080, no caso aqui, invertendo, né? Porque a proporção, no caso aqui, é invertida. Seria 1080x1920, mesmo com uma qualidade, mesmo com uma tela, melhor dizendo, maior do que a imagem aqui, e ela vai estar esticando, por assim dizer, ela não vai perder tanta qualidade, porque é uma imagem de qualidade. Entendeu? Então, perfeito. É assim que você faz esse esquema. E para fechar com chave de ouro aqui, desse vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai aqui, você pode ir aqui no seu form, aqui ó, vai aqui em System Status Bar, é aqui mesmo? Não, é aqui em Full Screen. Aqui ó. Aqui em Full Screen, se você ativar essa opção aqui, não sei se você já utilizou essa opção, mas o que é que vai acontecer? Quando você abrir o aplicativo no celular, ele automaticamente vai estar ocultando o Nav Bar do seu Android, e o Status Bar, né? Que é a parte de cima e a parte de baixo, e assim você pode estar utilizando todo o espaço da tela. Beleza? Bom, aí aqui você pode customizar, então a gente pode fazer o seguinte, para não entregar só isso, tá? Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Vamos fazer assim, o T-Image está aqui, dentro do T-Image, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu faço, vou colocar um Rect aqui ó, um Rect, vamos colocar esse Rect, é o Client, tá? Vamos tirar essa borda do Client, vamos colocar esse fio, vou colocar um Gradiente aqui, esse Preto eu vou colocar aqui um Azul, tá? E aqui eu vou colocar um Roxo, e aqui no meu Alpha, eu já mostrei para vocês, que isso aqui é uma forma de você tirar a opacidade da cor, sem mexer na propriedade Opacity, porque se você mexer na propriedade Opacity, todos os componentes que são filhos desse componente, que tem o Opacity reduzido, também serão afetados, entendeu? Então aqui você pode mudar a propriedade Opacity, tecnicamente falando, que é o Alpha dele aqui, então assim você pode reduzir aqui ó, só que interessante, e você não precisa mexer tecnicamente na propriedade Opacity, e deixar assim o efeito transparente, vamos colocar mais forte aqui, vou colocar aqui 220, o máximo é 255, então vamos deixar assim, beleza? Então está aqui o nosso Rect, vamos colocar também um Layout, porque um Layout, se o Layout estiver ativo, todos os componentes que forem adicionados, após a inserção do Layout, serão adicionados dentro dele, o que organiza bastante o nosso componente, então aqui, eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar, um Label, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui um Liste Box, Liste Box, vamos colocar ele ao Client, no Liste Box, ele tem uma propriedade do Style of Layout, que é transparente, vai ficar transparente aqui, beleza? Aqui no Liste Box, percebeu que o Liste Box, já ficou dentro aqui do Layout, então Liste Box, eu vou colocar quatro itens, um título, não, um título não, vou colocar aqui, três campos, três campos, ele está aqui para Windows, vamos mudar para Android aqui, vamos tirar aqui esses três itens, esses três textos aqui, tá? Beleza? Vamos estar reduzindo aqui, cadê? É porque no caso, como ele está ao Client, então eu teria que reduzir o Layout, mas tudo bem. Aqui, beleza, aqui dentro, eu vou estar colocando aqui, um Rect, um outro Rect, vamos colocar ele ao Client, vamos tirar aqui o Stroke dele, tá? E aqui vai ficar branco, vamos colocar aqui, um 30, de Rect aqui, para ele ficar mais ou menos assim, é o máximo de 22, no caso aqui, dentro dele, vou estar colocando um, edit, né? Esse edit vai ficar o Client, vou colocar umas margens aqui, aqui no Bottom, no Bottom, no 8, tá? Vamos colocar mais aqui, 15, 15, 15, vamos editar aqui, esse Edit, tá? No Edit Custom Style, porque eu vou estar tirando essa barra de baixo, tá? Eu não gosto dela. Então vou aqui, no meu, Button Style, Make Ground, vou remover aqui, tá vendo que saiu? Só fechar aqui, ele vai pedir para eu, se eu quero aplicar, eu quero aplicar, ele vai criar automaticamente um Style Book, e vai estar adicionando aqui no meu Form, aqui, tá? Então, eu tenho aqui um Edit, agora, sem a parte, sem a parte, de baixo, né? Deixa eu colocar somente, mais uma margem aqui, posso colocar um Prompt, aqui, para saber como é que o texto está ficando, por exemplo, User Name, né? Vou colocar aqui, posso editar aqui, é, é, o Style dele, para que ele fique mais ou menos itálico, assim, ó, tá? É, deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui, hum, vou fazer o seguinte, é, vamos colocar aqui, uma margem aqui, um Bottom aqui, para que eu não coloque, o outro, né? Vou fazer até o seguinte, vou deletar esses, esses caras aqui, não, vou deletar o de cima, não, vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, vou clicar no Wish Box, e vou dar um Ctrl V, deixa eu ver se ele funciona, aqui, mais ou menos, não ficou legal, deixa eu ver o seguinte, eu vou deletar esse cara aqui, beleza? Vou deletar esse cara aqui também, vou dar um Ctrl C aqui, clicar no Wish Box, dá um Ctrl V, beleza? Vamos aqui, alterar aqui, passe o old, né? Como se fosse uma senha, tá? Vamos colocar uma margem aqui, vamos diminuir a margem, na verdade, do Bottom aqui, colocar um 2, ah não, é do Edit, na verdade, o Digit, vamos colocar aqui um 6, que ele fica tão para baixo, né? Tá? E aqui, vamos aumentar o Layout, tá? Para colocar um botão aqui embaixo. para você poder botar um botão, tá? Mas eu posso colocar um botão aqui, tá? Aqui, vamos colocar aqui, ele é o Client, tá? Aqui no Tint Cola, vou colocar aqui um Light, tá? e no texto, vou colocar aqui um Light também. Ele não ficou muito bacana, mas, deixa eu só alterar aqui o texto dele. Cadê Entrar? Entrar? É, esse botão ficou bacana não, opa. Deixa eu colocar um outro Rect aqui. Opa, cadê? Vou colocar aqui um, Gradiente, Um, e Um, vamos fazer o seguinte, vou colocar, não, deixa assim, tá? Tá bom, só um exemplo, né? Só um exemplo. Compreende? Vou colocar um label, né? Op, Se ele botar aqui, vamos colocar ele ao centro Vamos alterar aqui pra centro Vamos tirar o hit text dele Já tirou aqui Vamos colocar aqui um enter Vamos colocar aqui também Um style lockup dele Pra que ele fique grossinho assim E vamos colocar um itálico aqui Deixa eu ver aqui O size dele aqui, qual é um 15 20 Não estresse lá, fica legal não Tá, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui, eu só consigo pegar aqui Mais ou menos a cor Esse azul, esse violeta aqui Não, tem uma ideia melhor aqui Vou fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Beleza? Não ficou tão perfeito como eu gostaria Mas tudo bem, é só um exemplo aqui Beleza Então vou fazer o seguinte Vou tentar compilar aqui pra vocês Beleza? E eu já volto Beleza? Como eu falei pra vocês Se não tem como eu gravar o vídeo com a webcam E eu mostrar o telefone ao mesmo tempo Então vamos ver se eu faço um outro jeito Ou se futuramente eu compre aí uma câmera Realmente uma câmera à parte E aí eu posso sim fazer E me concentrar e ter os dois ao mesmo tempo Mas beleza Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui Olha só que bacana Se percebam que A tela toda tá preenchida aqui Se eu descer aqui Vocês vão ver aqui o nave bar Mas olha só que bacana Você pode utilizar aqui Tudo bem que são ajustes A gente poderia fazer ajustes aqui Mas enfim Vocês entenderam Foi só um exemplo bem rápido Bem prático Vou até voltar aqui Beleza? Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Beleza? Curta o vídeo se você gostou Se inscreva no canal Tá? E é isso aí Até a próxima Bom fim da semana pra vocês Qualquer dúvida Comenta aqui abaixo Que eu vou estar respondendo a todos E se ficou com dúvida sobre esse vídeo Aqui também comenta Tá ok? Então Até a próxima pessoal Tchau tchau